É conversando que psicólogas, enfermeiras e nutricionistas incentivam os detentos a superar o vício. Estima-se que 70% dos 400 presos da penitenciária Major César fumam. O número chamou a atenção da Secretaria de Justiça, que decidiu implantar o programa de controle ao tabagismo. O tratamento é de um ano, então serão feitas sessões, terapias em grupo, onde no máximo serão cada 10 participantes por sessão e serão distribuídos para cada participante o material de apoio direcionado àquela sessão, certo? Ramon fuma desde os 12 anos de idade e se voluntariou a participar do programa. Através do cigarro, que a pessoa conhece as outras drogas, como a pior que tem, o crack, que só fuma através do cigarro. Porque o cigarro, quando a pessoa fuma, quando está com nervosismo, vai correr atrás do cigarro para fumar. Mas isso dali não esconde nada, só piora. Só piora ele. Jaro Gelber quer deixar o cigarro para ter mais saúde. Dá fluência para as pessoas também parar de fumar, porque isso aí é um vício que está acabando com as pessoas, com a humanidade, né? Estão me entrando em muitas doenças, entendeu? E também eu vou ouvir também uma entrada para me parar também, porque tem muito tempo, 26 anos que eu fumo, né? O outro projeto é direcionado aos dependentes químicos. O maior problema em relação às drogas na penitenciária é o crack. Os detentos selecionados vão passar por um programa intensivo de 10 semanas de tratamento. Ele acontece em dois encontros semanais, na terça-feira e na quinta-feira. Na terça-feira são atendimentos particulares e individuais para a gente conseguir saber como está sendo a semana do participante, quais foram as demandas dele, o que ele sentiu na questão da abstinência das drogas, ou por que ele sentiu vontade de usar drogas, mesmo para trabalhar as demandas deles particulares. E nas quintas-feiras são encontros em grupos com os 10 participantes, onde vão ser trabalhados vários focos de intervenção. Para Hilder e Leonardo, deixar o vício é a chance de recomeçar. A expectativa é sair desses vícios, do álcool, da droga, sair daqui limpo, curado. A expectativa é largar esse mundo das drogas, criar uma nova vida lá fora. É só ilusão o mundo das drogas. O desafio que nós estamos abraçando e temos fé é que teremos bons resultados. Obrigado.